Salve, salve galerinha, Roosevelt Pote aqui de novo na área no jogo Elder Ring Trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de dicas É, e nesse vídeo de dicas aqui eu vou estar levando a vocês a localização de uma espada colossal Beleza galerinha? É uma espada colossal Bom, mas antes da gente ir lá e pegar essa espada, aquele recadinho de sempre Não esqueça do like, não esqueça do joinha aí no vídeo galera Quem puder também compartilhe, eu agradeço de coração Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações também E lembrando a vocês que eu faço lives aqui no Youtube final de semana a partir das 17 horas Bom, dito isso galera, vamos lá pra ver como é que a gente consegue pegar essa espada colossal Primeiramente galera, vocês vão ter que ter acesso aqui ó Plauto Autos galerinha Plauto Autos galerinha Vocês vão ter que ter acesso ao Plauto Autos aqui Então é uma arma que vocês... Dá pra pegar no início? Até daria pra pegar no início galerinha Basta ter aqui o... Passar pelo grande elevador Dectus Dá pra pegar no início, até dá pra pegar sim É, não tem muito mistério pra pegar essa arma não Vocês não vão encarar boss nenhum Beleza? É só tomar cuidado Mas vocês vão ter que vir aqui debaixo Olha só Vocês vão ter que vir aqui do cemitério da deriva Né, o primeiro passo Né, o caminho a se fazer Né, passando por tudo isso daqui ó Até chegar aqui Pegar o seu cavaleiro na frente do portão Passem pelo portão Vamos dizer que vocês queiram pegar essa arma aqui no início Passem por aqui Vocês não vão poder passar pelo Castelo Tempesvel Pois ali vai ter o boy Então vocês vão passar pelo cantinho aqui ó Seguindo essa estradinha ó Vão pela estradinha Aqui tem uma graça Passe por tudo isso aqui Vai passando Vai vindo pela estradinha Ó Vai vindo aqui pela estradinha Até vocês terem acesso Mas tem outro caminho que dá pra fazer também galera Acho que esse outro caminho é até melhor Venham por baixo ó Dá pra vocês virem por aqui Olha só Chegando na margem do Lago de Llorna Vocês podem passar por aqui ó Passem por aqui pelo cantinho Que eu acho que é melhor É bem mais fácil Aqui vai ter aquele vento Que vai te impulsionar pra cima Daí vocês vão sair aqui ó Portão leste de Raya Lucara Venham pela estradinha daqui Aqui fica bem melhor Aqui inclusive tem outra graça Que é a igreja de Belum Aí sim Vocês vão chegar aqui no grande elevador de Dectus galerinha Só que Tem que ter Né Tem que ter os dois medalhões Pra ter acesso a esse grande elevador É fácil de pegar esses medalhões É tranquilo Não é difícil Aí vocês vão vir daqui ó Pegou o Planalto Altos galerinha Pelo Planalto Altos Vocês vão vir por aqui Olha só Por esse caminho Pra ter acesso A essa graça aqui Que é a colina Com vista para Térvore galerinha Beleza Dessa graça Dessa graça aqui Que nós iremos pegar a arma aqui Basta vir por aqui Pela direita Tem aqueles NPCzinhos ali ó Só cuidado com eles né Como vocês podem estar vindo aqui no início do game Eles vão estar mais fortes Do que vocês Então Com seu cavalinho Passem por aqui Simples De boa Olha só Tranquilo Belezinha Topzera galerinha E onde é que tá a arma? A arma tá localizada aqui galerinha Olha só Eu já peguei a arma Mas basta vir aqui ó E pegar A arma que tá bem aqui Não é difícil Simples Não tem boss Não tem ninguém pra encarar Pegou a sua espada colossal Sejam felizes galerinha É E qual é a arma que tem ali dentro galerinha? É essa espada aqui ó É essa bela espada aqui ó Espada dourada de troll galerinha Essa espada aqui É a arma que a gente encontra ali Olha só Espada dourada de troll É uma espada colossal né Espada dada aos gigantes É aquela espada que os gigantes utilizam Pela térvore dourada Na guerra contra os gigantes Há muito tempo Apesar de terem enlouquecido Eles permanecem É Inseparáveis de suas espadas Então É E a habilidade dela é Rugido de troll Essa é a espada que a gente pega lá É uma espada que tem um peso De 19.0 Ela Pode ser imbuída ali Com cinza de guerra Escala DD É uma quality build Né Praticamente Ela tem 29 de força Precisa de 29 de força Pra ser Empunhada E 10 de destreza Galerinha Então É essa espada aqui Né Que a gente consegue Aí ó É essa espada aqui Que é a espada colossal Galerinha Espada aqui Gigante Né Essa espada aqui Gigante Olha só Espadazinha Colossal Os ataques dela São esses Ataque Ataque em duas mãos Fraco O ataque Forte Olha que legal Vocês podem continuar Com o ataque forte Deu o primeiro Desceu E continua Subiu Legal né galerinha Legal né Legal né E Arma em uma mão É essa aqui Vamos lá Vamos pegar esses Rapazes Vamos lá Com o ataque forte Ah Não pegou o outro Mas tá aí galerinha É um bom dano Bem bacana Aí pra vocês Bem top Essa bela espada Aqui De Troll Galerinha Espada dourada De troll Beleza galerinha Então era Esse vídeo aqui De dicas Dessa bela arma Que eu queria Tá Levando vocês É Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Não esqueçam daquele Like Do joinha Valeu Até o próximo Vídeo de dicas Valeu E fui galerinha E não esqueça Do joinha Valeu E fui